Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo o pessoal já me pediu muito e eu não pretendia fazer essa comparação, mas aí eu fui olhar um pouco mais assim a fundo como eu poderia falar realmente dá para eu estar comparando o motor 40 HP 2 tempos da Yamaha com o motor 40 barra 50 HP 2 tempos da Mercury então bora dar uma olhada Então amigo da Barco Titã, antes de eu passar para falar desse vídeo, peço para vocês cliquem em curtir se inscreve no canal, se possível se agregar um pouco para você nos conteúdos aqui e também compartilha para o seu amigo, isso aí já seria de uma grande ajuda, beleza? Bom, este vídeo é igual ao vídeo que eu fiz a comparação dos dois motores 250 também da Mercury vs Yamaha que um é V6 e um era V8 e aqui a gente tem a mesma lógica, nós temos dois motores de construções diferentes e eu vou estar utilizando aqui para fazer uma comparação bem simples para vocês é a mesma coisa hoje que nós compararmos um carro 1.6 aspirado vamos pegar o HB20 que tinha essa versão antes o HB20 tinha a versão 1.6 aspirada e 1.0 turbo, né? então, tendência era o que? 1.6 era um motor um pouco maior, era um motor que era mais robusto, era um motor que tinha tendência de quando tinha mais pessoas dentro conseguir ainda desenvolver a sua velocidade, sem perder tanto era um motor muito interessante e a gente tinha 1.0 turbo, mais econômico, tinha uma arrancada melhor e tal e tal isso está ligado quem é 1.6 e quem é 1.0, Lucas, da história? não, nenhum deles é 1.6 ou 1.0 da história a tendência é que são duas era o mesmo carro com dois motores diferentes que depende do público, cada público tinha um gosto e aqui é a mesma coisa, nós temos dois motores de mesma potência porque o que que gera dúvida quando você olha isso aqui pra mim, né? Lucas, o motor tem a mesma potência porque ninguém chama o motor de tipo assim ah, me vê um, sei lá, fala o nome do motor, é a 88 da Volkswagen e ninguém fala o nome do motor, entendeu? do carro então, a gente já fala a potência do motor de polpa isso gera dúvida porque 40 contra outro 40 é 40, né? é nenhum dos dois motores está mentindo pra vocês o 40 Yamaha desenvolve 40 HP de potência o 40 Mercury desenvolve 40 HP de potência porém, nós temos o Yamaha uma concepção mais simples e robusta eu já lhe adianto temos, teoricamente, o mesmo peso vamos jogar aí 70 kg pra ficar mais fácil não vou ficar falando pesinho bonitinho ah, um tem 71.3, o outro tem 73 não, 70 kg mais ou menos nós temos o motor ou seja, mesmo peso nós temos a mesma cilindrada entre aspas, a Mercury tem um pouquinho de cilindrada a menos porém, o Yamaha, ele é dois cilindros, tá bom? ele possui dois pistões trabalhando com um fluxo de somente um carburador entendeu? enquanto o Mercury nós temos três cilindros funcionando lá, funcionando aqui, ó pô, 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 pô com três carburadores um fluxo de três carburadores, tá bom? não vou entrar em questão de bobina nada dessas coisas então, vocês já viram que são dois motores de construção diferentes, que geram a mesma potência que tem o mesmo peso ou seja, a gente tem a mesma relação de peso e potência pra gerar mais dúvida ainda pra você vamos agora falar do quesito que todo mundo quer saber, né? então, com certeza, você quer saber do preço, né? o preço, logicamente, eu não vou enrolar pra vocês o Yamaha é mais barato porque, logicamente, a vida é assim tudo que é tecnologicamente de concepção mais simples vai ser mais barato porque a sua fabricação é mais barata sim Yamaha é nacional lembrando-se, o motor Yamaha tem cinco anos de garantia comparado ao Mercury, que é três anos, né? motor nacional muito conhecido só que aí a gente começa a verificar uns pontos, né? deixa eu só falar aqui o preço pra ele, né? vamos dar uma diferença aí de uns cinco, seis mil reais vai dar essa diferença do motor, tá? a gente pula pro Mercury o Mercury, ele tem a sua construção mais complexa o Mercury, tanto que o Mercury tem a versão do 50 HP oficial entendeu? o Mercury é oficial 50 HP a Yamaha não tem uma versão oficial do 40 HP dois tempos utilizando a mesma máquina então, a gente já percebe que este 40 é um 50 amansado, tá bom? ah, Lucas, pra transformar 40 no 50 tem que abrir, não vou entrar nesse quesito também pra vocês, tá? então, você já percebe que a gente tem um motor amansado um motor que, digamos assim, a gente tá alimenta menos ele tem menos entrada de ar, menos entrada de combustível no motor pra ele render menos com isso, o motor mesmo sendo amansado o Mercury, por questões de testagem a gente nota, assim, umas diferenças a primeira diferença em comparação ao Mercury e a Yamaha é, vamos lá, velocidade a velocidade final por questão de construção por questão de fluxo de ter mais carburador fazer um melhor gerenciamento de entrada de combustível e tudo então, no quesito de velocidade final que vocês vão estar perguntando o Mercury, por ter três cilindros a sua construção de três cilindros três fluxos de carburador ter o mesmo peso e tudo tem um tende tem a tendência no mesmo casco com a mesma hélice porque não adianta você vir comparar Lucas, o barco tal com o barco tal não, o barco tal com o barco tal pode ter o mesmo peso mas tem hidrodinâmicas diferentes muitas das vezes então, no mesmo barco o 50 HP perdão o 40 HP Mercury vai ter um desenvolvimento de velocidade final maior agora, transporte de carga o transporte de carga a Yamaha por ter uma concepção de dois cilindros ou seja igual eu falei lá no vídeo 250 e o 250 V8 enquanto o V6 os dois cilindros tem, digamos a mesma cilindrada 700 cilindrados ou seja cada cilindro tem 350 cilindradas entendeu? então cada cilindro a compressão dele a explosão é mais forte do que a de três cilindros ou seja ou seja de maneira mais simples ele vai ter uma tendência de lhe entregar força que é o torque lhe entregar força em mais baixa rotação ou seja sendo um motor que lhe entrega mais força mesmo uma robustez de força maior você vai sentir no 40 HP da Yamaha em questão de robustez de mecânica bom a gente tem muito mais 40 HP e Yamaha no mercado comparado ao Mercury por N questões por exemplo a principal é preço logicamente muita gente hoje que está vendo os motores tanto para a velocidade e tal viu que o Mercury tem esse interesse um motor bem bruto e leve para andar tanto assim então como a gente tem mais motores Yamaha no mercado a tendência desse motor principalmente por ele ser nacional também é ter mais peças esse motor mas em questão de Lucas dá pau esse motor e tal quem que dá mais pau bom realmente não tem para onde correr o 40 Yamaha dois tempos parece é um trator é um tratorzão e quando eu digo que é um trator porque o que o brasileiro gosta o brasileiro gosta de perguntar o que que dura mais para ele poder negligenciar a manutenção entendeu sabe aquele seu carro turbo que você diz que dá pau no turbo você sabe qual óleo você está utilizando é o mesmo óleo de especificação do manual ou é o óleo mais barato algo que é mais na concessionária cara pega o carro que faz revisão tudo fora e na concessionária se não for um problema crônico geralmente na concessionária dura mais porque aquele diferençazinha no óleo aquela sinteticazinha no óleo diferente aquele óleo melhor às vezes a correia banhada no óleo do motor então essas diferençazinhas a mais faz o seu carro durar mais e a mesma coisa do motor de polvo o cara pensa bom então eu vou pegar esse aqui que é mais robusto porque eu vou jogar qualquer coisa nele eu entendo você que é do interior que não tem acesso a peças fácil agora você que tem acesso a tudo isso de maneira fácil e reclama não aí a culpa não é de nenhum dos dois motores de nenhuma marca é sua tá bom outra coisa é a economia né bom a economia dos dois motores eu já falei muitas vezes o pessoal comentar ah Lucas é mentira não gente economia é algo muito relativo mas como eu falei por que que eu falo quando eu falo ah o 40 HP dois tempos da Yamaha bebe quase 20 litros por hora é pra não assustar você por que que eu falo jogo lá em cima porque se o cara compra e ele bebe 15 o cara vai ficar muito feliz se ele compra e ele bebe 20 igual eu falei 20 o cara tem consciência disso entendeu se ele compra e bebe 10 o cara vai ficar feliz agora se eu ficar falando que ele bebe ah ele pode beber de 15 a 18 alguns casos passar de 18 o cara vai ficar pô meu caso foi o que passou de 18 né por isso eu falo economicamente a economia do motor por ter um melhor fluxo isso tudo reguladinho o Mercury vai ter uma economia melhor de combustível sim entendeu então vamos não alongar tanto o vídeo dar um veredito aqui pra vocês qual que esses dois é melhor vocês já viram que são dois motores diferentes de dois públicos diferentes não adianta eu falar qual é o melhor depende muito do seu uso você é uma pessoa que vai negligenciar a manutenção você é uma pessoa que quer um motor porradeiro e robusto pra toda hora motor que vai ter mais garantia um motor que vai ser mais barato tudo isso que eu falei você se você tem um pouco de neurônio você percebeu que o Yamaha é melhor pra você agora você quer um motor de tecnologia melhor o motor que eu nem entrei na questão de por exemplo o Mercury já tem o autolube o Mercury já tem o powertrim o Mercury já vai ter uma tecnologia a mais que faz ele também ser mais caro tá bom faz também ser um motor muito interessante pra você um motor que vai andar mais que vai ser um pouco mais econômico fora as outras tecnologias que na minha concepção eu gosto muito dessas tecnologias eu gosto de poder embarcar essas tecnologias numa embarcação comando a distância na embarcação no manche dependendo de qual seria o uso dela o 40 e a marra também faria mais sentido então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês verificar o que é melhor pra você você já sabe né manda o vídeo pro seu amigo se inscreve no canal um grande abraço vá com a mais forte e vá de titã e vá de titã